Olá, eu sou a Verónica do blog Prazer Sem Culpa e venho falar-vos um bocadinho sobre reeducação alimentar e a importância dela para a tua vida diária. Para além disso, é importante perceber as consequências dessa mesma alimentação, tanto para a nossa mente como para o nosso corpo. E nós, através do prazer de nos alimentarmos, podemos realmente trazer mais saúde e mais vitalidade à nossa vida. É importante que essa transição seja de uma forma gradual porque é uma transição para a vida. Não adianta que nós durante uma semana façamos uma alimentação saudável se na próxima semana vamos cometer vários erros alimentares. É importante então que essa mudança seja gradual, mas uma mudança consistente para a vida. Por isso, temos que educar o nosso palato, o nosso paladar, através de novas texturas, novos aromas, novos alimentos. Como o ser humano também é um ser adaptável, o nosso paladar também. E por isso temos que o fazer de uma forma gradual, introduzindo vários alimentos, vários aromas e dessa forma conseguimos realmente mudar a nossa alimentação. O meu blog, o prazer sem culpa, vai poder ajudar-te a trazer novas inspirações, novas receitas e a poderes introduzir novos alimentos na tua alimentação. Espero que gostes! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!